E pode ouvir a mensagem da palavra de Deus Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o ouvinte emocional Hoje a nossa palestra é sobre esse ouvinte emocional E nós vamos colocar mais uma vez a passagem bíblica Coloque lá na tela o ouvinte emocional Muito bem E outra parte caiu em pedregais Aí você marca isso aí Por que é interessante marcar? Para o irmão entender essa colocação Onde não havia terra bastante E logo nasceu Porque não tinha terra funda O próprio versículo, irmão, já está se interpretando Já está se interpretando Vamos ouvir as crianças Os irmãos escutem bem direitinho E outra parte caiu em pedregais Onde não havia terra bastante Isso, vai destacando aí E logo nasceu Porque não tinha terra funda Aí você vai colocar terra funda Ok? Você vai ver que um diz assim Onde não havia terra bastante E o outro já diz Não tinha terra funda Isso é muito importante Essas expressões Agora vamos lá para o verso 20 Verso 20 Olha o que diz o verso 20 Vamos lá E o que foi semeado em pedregais É o que ouve a palavra Olha isso Ouve a palavra E logo a recebe com o que? Alegria Alegria E logo a recebe com alegria Olha o 21 Verso 21 Para os irmãos observarem Diz assim Verso 21 agora Mas não tem o que? Raiz Em si mesmo Antes é de pouca duração E chegada a angústia E a perseguição Por causa da palavra Logo Se ofende Muito bem É Queridos Nós vamos falar sobre isso O ouvinte emocional E Nós falamos aqui Que tanto nessa passagem Como em Apocalipse 2.7 Quando você lê o Apocalipse 2.7 A Bíblia diz Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz As igrejas Essa palavra ouvido Ela não está se referindo Ao aparelho em si E nessa parábola Jesus diversas vezes Ele deu essa ênfase Quem tem ouvido Ouça Nessa expressão O que Jesus estava querendo pontuar É que ele estava Destacando na essência A importância De se compreender A importância De entender Então A palavra ouvido Que aparece aí no texto Ela tem o sentido De compreensão Ela tem o sentido De entender Algo mentalmente Algo mentalmente Jesus sai do campo Daquela explicação Que todos iam ouvir Mas nem todos recebem E ele agora vai falar Por parábolas E para entender Por parábolas Tinha que ter Esse lado mental Esse lado da compreensão Isso já mostra para nós Que a nossa fé Ela não pode ser uma fé Simplesmente emocional Ela não pode ser Simplesmente uma fé Mental O diabo tem essa fé também O irmão coloca Uma irmã aqui no meio Desses meninos Senão vai ficar conversando Senão Conversa o culto Separa esses dois ali Ele conversa muito Aquele ali Da frente É Senão tira a atenção Do culto Viu? Obrigado Então veja bem Nós podemos analisar Que a Bíblia A palavra de Deus Ela está mostrando Para nós Algo muito interessante O que que é algo De interessante É que a Bíblia Ela está Deixando claro Que a palavra Ouvido Fala de algo mental Fala de algo De compreensão Romanos 10,17 Diz A fé vem pelo Ouvir Mas não é só O escutar Não é só O escutar A fé vem pelo Ouvir O ouvir o que? A palavra de Deus A compreensão Espiritual Quando a gente Lê 1 Coríntios 2, 9 e 10 Isso está bem claro Aquilo que o olho Não viu Nem o ouvido Ouviu Nem sequer Desceu ao coração São as coisas Que Deus preparou Para aqueles Que o amam Então nós estamos Mostrando aqui Que essa palavra Ouvido Isso aqui As vezes você tem A orelha Isso aqui não é O aparelho do ouvido É do lado de dentro Mas ele não está Falando do ouvido Em si Ele está falando Da compreensão Que envolve Esse lado mental Como nós estamos Falando aqui Então pastor O que seria Esse ouvinte Emocional Que o senhor Está falando aí O ouvinte emocional Irmãos Ele é o da superfície O ouvinte emocional Ele não está Interessado Na compreensão Ele está Interessado Apenas na superfície Ele é superficial Ele não tem Profundidade Ele não tem Interesse Da compreensão Ele vai Naquilo Que os outros Dizem É o ouvinte Superficial É o ouvinte Emocional Quando a gente Lê Tiago 1.22 Ele diz Seis Descumpridores Da Palavra E não somente Enganando-vos Com o discurso Enganando-vos A vós mesmos Com discursos Nós temos Que ser Ouvinte Da palavra Mas eu tenho Que ser Também o que? Praticante Está ali Sere Cumpridores Da palavra Ou seja Eu tenho Que ser Ouvinte Mas eu tenho Que ser Praticante Da palavra De Deus E eu quero Que cada irmão Me escute Aqui esta noite Cada pastor Porque os dois Versículos Aliás Os três Versículos Que foram Lidos aqui Eles estão Falando do Ouvinte Emocional E quando eu Falo do Ouvinte Emocional A igreja Brasileira Ela está Cheia de Crentes Que são Ouvintes Emocionais E tem Vantagem Pastor Aziel No Ouvinte Emocional Tem não Meus irmãos Quero logo Dizer para os Irmãos Não tem E eu vou Mostrar aqui Na bíblia O que é Um ouvinte Emocional Coloca aí Na tela Jorge Atos 8 Verso 13 Olha um Ouvinte Emocional Como é que diz Aí Pode ler Aí E creu Até o Próprio Simão Primeiro você Vai marcar Isso aí E creu Vamos lá Vai lá E sendo Batizado Ele foi o que Batizado Qual foi a primeira coisa que ele fez Creu E depois Batizado Vai lá Ficou de contínuo com Filipe E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam Estava atônito Então vamos lá Fique bem aí Escute bem O que foi que E a igreja diga comigo bem forte Qual foi a primeira coisa que o Simão fez Vamos lá Bem forte igreja Participe Ele fez o que Creu E depois ele foi o que E depois ele fez o que Ficou Não Ele ficou de contínuo Seguindo todo dia Filipe E o que que ele via com os seus olhos Sinais E o que mais Que se faziam Quando a gente lê esse texto Pastor Balbino Esse versículo Já de imediato Isso aqui deixa claro Que esse homem Era um crente Não Era um crente De primeira linha Convicto Pastor Daniel Está aí a palavra Ele era um crente Porque ele creu E ele foi o que? Batizado E ele via o que? E ele estava Atônico Todo crente emocional Ele é atônico Ele se espanta Agora veja bem Agora vamos lá para o verso 21 Coloca o 21 Jorge Olha o verso 21 Agora Pedro olha para ele E diz assim Tu não tem parte Irmão E nem sorte Nesta Nesta palavra Mas não tem um problema Ele não creu Ele não foi batizado Ele não viu os sinais Ele não viu os milagres Ele não viu maravilhas Ele não estava atônito E agora Pedro olha e diz Tu não tem partes Pastor Jeová Tu não tem partes Nesta Palavra Porque o teu coração Irmão Olha isso aqui Meu irmão O teu coração Não é reto Diante de Às vezes você pode ver Um irmão Tão emocional Na igreja Mas o coração Não é reto Diante de Deus E quando você Lê o texto bíblico Ele diz Que o coração dele Estava cheio De Coloca Olha aí Coloca o versículo Que se segue Jorge Olha aí Olha o Pedro dizendo Arrepende-te Desta tua E ora a Deus Para que porventura Te seja perdoado Pronto Mas Pedro Diz que ele estava Cheio de fel E de iniqui E de iniquidade Mas não foi um homem Que ouviu a palavra Não foi um homem Que viu milagres Não foi um homem Que viu poder Não foi um homem Que viu graça A questão É que o Simão Ele se voltou Para o Evangelho Por simpatia Ele se voltou Pelo Evangelho Pela admiração Ele se voltou Para o Evangelho Pelo espanto Na hora que ele via Alguém estendendo As mãos E Jesus batizando Ele olhou e disse Eu também quero Esse Esse poder Ele creu Porque ele viu Ele creu Porque ele ficou Atônito Mas ele era Um ouvinte emocional Ele era Tão emocional Que vocês podem Ver aí no próprio Texto Que o Pedro Quando repreende Coloca o verso 14 Olha o verso 14 Só para os monstros Terem uma ideia Vai passando Bota o 15 Olha aí Eles pregam a palavra Os apóstolos oraram Eles recebendo O Espírito Santo E agora ele chega E diz Eu quero comprar isso É o 18 Vai lá Eu quero comprar isso Me dá isso aí Ele viu aí Aí ele ofereceu o dinheiro É a simonia Que vai acontecer Muito no período medieval Vai Coloca o 19 Então veja bem Dá-me também Desse poder Eu quero isso Não tem aqueles irmãos Eu quero é poder Eu não quero negócio De bíblia não Eu não quero negócio De escola dominical não Eu não quero negócio De estudar não Eu quero é ver Deus fazer Esses são os piores A igreja que mais Pediu isso Foi a igreja de Corinto E era a igreja Que estava rejeitando Paulo E aqui Queridos irmãos Eu vou falar Para os senhores E as senhoras Hoje Escutem bem Tem três coisas Que faz A nossa personalidade Aqui é cheia De psicólogos A minha esposa É psicóloga Esse aqui é psicólogo Quem é mais É psicólogo Tem um bocado Pastor aí Fazendo psicologia Querem morrer Psicólogos Então deixa eu dizer Uma coisa Para vocês A personalidade Nossa Ela é formada A professora Sueli Sabe disso Ela envolve Três coisas Ela envolve Intelecto Ela envolve Vontade E ela envolve O que? Emoção Quais são as três Coisas que envolvem A nossa personalidade? Intelecto O que mais? Vontade E o que mais? Emoção John W. Watson Que estudou A psicologia infantil Ele pegou Os traços infantis E ele queria saber A emoção De uma criança A criança No seu primeiro Primeiro dia de vida Nas suas primeiras Semanas de vida Ele pegou Uma careta E fazia careta Para a criança A criança não Real Meninos em que nascem Não tem medo De careta Porque ainda É um recém Recém-nascido Fogo Não tem medo Do fogo E ele começou A analisar E quando ele chega Onze anos de idade E quando atinge Ele vai mostrando As mudanças Que vão acontecendo Na emoção E na vida De uma criança Isso é só para os humanos Terem uma ideia Nós temos emoções Que são herdadas E nós temos emoções Que são adquiridas E ele disse Que uma criança De repente Quando ela vai crescendo Ela vai tendo Emoções O medo A alegria Vocês já viram lá E eu vou já chegar lá No texto A alegria E ele disse Que essa criança Vai tendo A emoção dela Trabalhada Essa emoção Ela trabalha No nosso sistema Nervoso Por exemplo A reação A adrenalina A adrenalina É um hormônio Da emoção Às vezes Quando tu vê Um cachorro Botando em tu No meio da rua Tu sem saber Tu pula uma cerca Que aí Quando tu vai olhar Para ela Meu Deus Como foi que eu pulei Essa cerca A adrenalina Te botou lá em cima Um boi Quer te pegar Ou um bandido Que aí tu vai chegando Aí tu vê o bandido Aí cada um tem uma forma De reagir Tem uma emoção Só que preste bem atenção Ele diz que a nossa emoção Na infância A nossa emoção Na adolescência A nossa emoção Na vida adulta Vai sendo Trabalhada E como é que se trabalha A emoção? Linguagem Na adolescência O jovem tem um tipo De emoção Que ele quer provar Quem ele é Na vida adulta Uma pessoa Já tem uma emoção Contra Uma dona de casa Que é bem feita Que ela já passou Por luta Ela já chorou Quando ela vê A primeira coisa agora Ela se assusta Porque ela já tem emoção Trabalhada Sólida Assim é o pastor Assim é o médico Por que que o médico Entra na sala de aula E aí a família Está se acabando De chorar E aí pronto E ele vai cortar O paciente Normal Emoção Contro Controlada Tem bandido Tão especial Que quando fizeram O polígrafo E quando fizeram O detector De mentiras Tinha bandido Que sabia Se controlar Que a máquina Não conseguia Ver a alteração Do sangue E nem da respiração Bandidão profissional Bota Bota nele aí Bota o detector De mentira Para nós ver Tu matou Controlado Porque na hora Que tu fica com medo Aí vem Batimento cardíaco Respiração Frieza Aí a pessoa Diz Rapaz Tu parece que é o bandido Ou tu matou Não é assim Observem bem uma coisa As emoções Podem ser o que Trabalhadas Trabalhadas Aí você me pergunta Pastor Osiel E aonde é que o senhor Quer chegar Eu quero chegar Em 1 Coríntios Capítulo 13 Verso 11 Paulo fala Dessas emoções Ele diz Quando eu era menino Olha os três verbos Olha aí Eu fazia Coisas como Menino Eu sentia como Veja a emoção De uma criança Gente A emoção De uma criança Não é emoção De adulto A emoção De uma criança Não é uma emoção Descontrolada Não é uma emoção Equilibrada Olha Falava como Menino Menino quando fala Ele não sabe nem O que ele está falando É Ele não sabe O que ele está falando É a brincadeirinha deles Segundo Sentia como Menino O menino Como é que o menino O sente Pergunte se ele quer Comer carne e arroz Ou se ele quer Uma barra de chocolate Ele come O que dá gosto Para ele Ele não come Para se alimentar Para ter saúde Assim é menino Crente menino Na igreja É o pior problema Que existe Ele não fica Na igreja Pastor Não agrada ele Ele quer doce Ele quer bala Ele só quer chocolate Toda hora Tu tem que chegar Com pirulito Da prosperidade Tu fica aqui Eu te dou O pirulito Da prosperidade É assim ou não é Toda hora Tu tem que chegar Para ele Com cardápio Da noite Ou do dia O que você quer Hoje meu filho Porque eu fui Na universal Não deu bom Eu estou aqui Não é assim Qual é o cardápio Que a assembleia De Deus tem São meninos Paulo diz Mas quando eu me tornei Homem Eu deixei as coisas De De menino Você vai crescendo Você vai amadurecendo É o senhor não era Hoje lá no velório O pastor Paulo Rogério Perguntou Para mim Pastor Zé O senhor come manga De cemitério Eu disse Rapaz Quando eu era menino Em Lago da Pedra O cemitério Era pertinho Da minha casa Eu ia para lá E subia Num pé de manga E tirava a manga verde Aquela de fiapo E eu pegava ela verdinha Botava pimenta do reino Pimenta malagueta Lá eu comia Em cima do pé de manga Dentro do cemitério E eu estou vivo Até hoje Ele disse Eu não como Pois é Eu comi E foi muita Mas era coisa De De menino Corria Brincava Coisa de menino Mas quando eu cheguei A ser adulto Eu deixei as coisas De De menino Aí o apóstolo São Paulo Em Efésios 4 13 Não é porque eu queira Não meus irmãos Os senhores acreditam Tem dia Que eu já disse aqui Para os senhores Que a minha vontade É de outra coisa Só que quando eu começo A ler o texto O texto não me dá Outra opção Paulo diz Olha o que Paulo diz Em Efésios 4 13 Ele deixa bem claro Olha aí Para que não sejamos Como o que? Meninos Não é isso? Levado por qualquer Vento de É 14 Jorge Levado por qualquer Vento de Doutrina Olha aí o que é menino E pelo engano Dos homens Então Vamos voltar agora Lá para o texto Para me correr aqui Quais são os problemas Pastor Ziel Que nós temos Na passagem de Mateus Desse crente Agora Deixa eu só explicar Uma coisa Que eu falei E não expliquei E como é que se trabalha A emoção de um crente Agora sim Porque tem irmão Que diz Quando eu digo assim Olha tem irmão Que manda pular Tem irmão Aí tem irmão Que diz assim Pastor Ziel é contra Não Eu vou te mostrar O que eu sou contra Quais são as três coisas Da personalidade Intelecto A primeira coisa É que quando você Aceita Jesus Deus trabalha No teu Intelecto Ele reconduz A tua vida Para que você Saiba Quem é Deus Salmo 102 Saber que o Senhor É Deus Ele disse A mulher samaritana Vocês adoram Que vocês não Não conhecem Qual é a segunda coisa Da personalidade A vontade Agora a tua vontade Humana É dirigida Para a glória De Porque você Não anda mais Para a carne Está lá em Romanos 8 8 Toda a tua vontade Que era carnal Que era humana Agora você Pega a sua vontade E coloca ela Para quem? Para Deus Eu pergunto Perdi a emoção Porque eu sou crente? Não Eu perdi a glória Porque eu sou crente? Só que eu não sou Mais conduzido Pelos ídolos Pessoas que são Crentes Emocionais Eles têm a vontade O intelecto O frio Vazio Infantil E a terceira coisa É que tem a isema Aí quando você vai Para Marcos 12 30 31 32 Você vai ler Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu E de toda a tua alma E de toda a tua Força E de todo o teu Entendimento Ou seja Agora a tua emoção Não é uma emoção Descontrolada Você quando levanta a mão E diz glória a Deus É emoção Mas você sabe Para quem está dando a emoção 1 Coríntios 10 31 Não quer com mais Ou Até a comida Quando eu estou comendo ela Eu estou sabendo quem foi que me deu Ela Tudo agora é direcionado para Deus Mas vamos ao ouvinte emocional Coloca lá Jorge Qual é o problema do ouvinte emocional Pastor Ziel Nós vamos ver aqui agora Vamos lá O verso 3 5 né Comece aí A outra parte caiu Vamos lá A igreja bem forte Aonde foi que a primeira parte caiu? Hã? Ela caiu aonde? Pronto Aonde não havia o que? Terra Não é isso? Não havia terra Qual é o primeiro problema Que você tem nesse versículo? Qual é o primeiro problema? O primeiro problema É que essa planta Ou essa semente que caiu Ela vai precisar de ajuda Porque ela não tem terra o que? Suficiente Qual é o primeiro problema? Ela cai em um solo Cheio de pedras Tem uma pequena camadinha de areia Primeiro problema Não tem terra o bastante Segundo problema Não tem areia Quem trabalha aqui com plantação? De planta De... Olha aí Irmão eu lhe pergunto Colocar adubo com areia Funciona? Olha aí quem sabe Areia não aduba E pegar o adubo e colocar com areia O que é que é preciso colocar irmão? Com o adubo Tem que botar o que? Hã? Não dá certo Tem crente que só tem areia Além de areia A camadazinha é fina E aí o texto diz Olha Não tem Olha lá Ela caiu em pedras Em pedras É o solo rochoso Além de cair em um solo rochoso Não havia terra Uba Não podia ser trabalhada E a segunda É que não tinha terra Funda Qual é a primeira coisa que vai ter aqui? A raiz vai ser Fraca E se ela não tem terra E se ela está em cima da pedra Tem que colocar Para essa planta Pelo menos se levantar Colocar um pau Que é um encosto É por isso que tem crente na igreja Que sempre tem que ter um pauzinho do lado dele Ele sempre tem que ter o que? Um encosto Eita meus irmãos Crente que é terra boa Ele produz por si Porque o espírito está na vida dele e dela A semente caiu em boa terra Não precisa botar pau Irmão, bota um encosto nesse crente Senão ele vai sair da Assembleia de Deus É o encosto da música É o encosto da parede É o encosto dos recursos É o encosto do cantor Se não tiver Eu não vou Agora crente que é terra boa Ele tem raiz Ele tem terra bastante Quem tem terra bastante aí? Diga glória a Deus A que vai produzir Caiu em boa Vamos lá Diga bem forte Caiu aonde em boa? Terra E olha pra cá irmãos Deixa eu dizer uma coisa A primeira coisa que você observa aqui É que essa raiz Ela não tem profundidade Ela não se alastra E como não se alastra Ela é doentezinha Ela é fraquinha Tem irmão aqui que está crente há 30 anos Crente há 10 anos Crente há 50 anos Mas ele tem a mesma marcha Porque ele tem boa terra E quando foi plantado Ele não cresceu Não foi logo para cima não Ele cresceu Eita E tu quer ver O que é que acontece Com o crente que cresce para baixo? Coloca aí Jó 14,8 Vamos ver o que é que acontece Com o crente que cresce para baixo Eita rapaz Vai lá Coloca Jorge Olha E se envelhecer na Na terra a sua E o seu tronco morrer no No pó Vai Olha lá Ao cheiro das O que que acontece? Brotará E o que mais? E dará ramos como? Olha para cá Querido irmão Crente que tem raiz Ele pode estar na cinza Mas na hora que a água bate nele Que é a palavra de Deus Ele se levanta Quem tem terra aí Diga glória a Deus É Quem tem Olhe para cá irmãos Pastor Ziel E o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês Quando você vê esse monte de crente na atualidade Crente bebê chorão Crente nutelinha Crente que quer pirulito É porque ele tem pouca Terra Toda hora e todo dia Eu tenho que estar lá Aguando ele Eu tenho que estar lá Botando adubo nele E vocês viram aí O crente que tem raiz Se ficar só no toco Eita rapaz É ou não é? Eita Se ficar só o toco Encortado Mas ele ainda está seguro E na hora que a água vai chegando Eita Chegou o inverno Bateu Aí levanta Eita A esperança Para a árvore cortada Novamente Crescerá Ao cheiro Eita Em nome Envelhecer Na terra Bota aí Ou se o seu tronco Canta a igreja Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente Ao Envelhecer Olha aí Eita rapaz A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já Eita Vai ser tão lindo Testemunho Diga a igreja Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Eu vi minha vida Na hora que a água bate Quem pode levantar as mãos E glorificar a Deus Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus Quem glorifica Quem exalta esse Deus poderoso Aleluia Aleluia Olha pra cá Crente que tem Olha Crente que tem raiz Olha pra cá Quando ele tem raiz Irmão Ele nunca muda Vê se é Vê se é Jeremias 17,8 Vê aí Coloca aí na tela Você não me foge a memória Eu não botei aqui Olha aí Olha aí Leia aí Será? Vai Porque será como a árvore plantada junto às águas Olha pra cá A água aí irmão É o Espírito Santo É Jesus Cristo Está bem plantado nele João 7,38,39 Depois o que que acontece? Que estende as suas raízes para o ribeiro A raiz dele só corre pra Jesus Que é a água Corre pro ribeiro Vai E não receia quando vem o calor Aí o calorzão está quente Ele não teme a nada Porque ele está ligado É na fonte verdadeira Ele não perde a cor Ele não murcha Não fica com a boca veia torta Ele é cheio de vida Porque está junto a fonte Vai lá O que mais? Mas a sua folha fica verde A folha dele é esperança Todo tempo é verdinha E o que mais? E no ano de sequidão E quando vem a sequidão Quando vem a pandemia Quando vem a dengue Quando vem o câncer Quando vem a doença Quando vem a mentira Quando vem a fofoca Quando vem a historinha Quando vem o desprezo Olha o que que acontece Não se preocupe Ele não fica preocupado Por quê? Nem deixa de dar frutos E nem deixa de dar frutos Eu era Pastor Luiz Fernando Eu era tão atuante Nesta igreja Depois que o pastor chegou Matou meu ministério Matou porque tu não tinha nada Quem tem ministério Dá plantação Até em cima de um toco Quem tem ministério Dá plantação Até em cima de uma árvore Dá plantação Até em cima de uma pedra Quando você abre a sua bíblia Em Gênesis 26 Aí Jacó O Isaac ia cavar um poço Não era assim? Aqui não Isso aqui é nosso Aí pronto Depois deixava Tudo que ele ia desenterrar Ele tirava o entulho E dava o quê? Poção cheia de pedra Que não dava nada E os preguiçosos Não queriam cavar E não dava nada E quando cavava Não dava Lá vinha o Isaac Aí dizia Meus amigos Está cheio de terra Está cheio de pedra Vamos pegar bem aqui Cava E aí quando cavava Limpava Dava o quê? Aí os invejosos Chegavam e diziam Esse poço é É nosso Ele disse Não tem problema não Pode ficar tranquilo Eu estou com Deus Deus está na minha vida Aonde eu cavo da água Porque deixa eu te dizer Uma coisa Eita glória a Deus Diga aí pro teu irmão Vira aí pro teu irmão Tu és abençoado de Jeová Pergunta aí pra ele Tu és abençoado de Jeová Tu és abençoado de Jeová É assim ou não é? Tem um bocado de invejoso E invejosa Porque está olhando Pro teu poço Ele só tem uma cacimba Cheia de sapo Velho E pedaço de pau É ou não é? É uma cacimba Velha cheia de pau É cheia de tanta coisa E não dá nada Aí tu chega E cava um buraco Na cacimba Velha E dá o quê? Aí eles disseram Esse aqui é nosso Se tem problema não Vai pra lá Cava em bem aqui Deu? Cava em bem aqui Deu? Aí eles chegaram e disseram Sai daqui Porque tu és abençoado de Jeová Quem é abençoado de Jeová Aí diga glória a Deus Eita glória Agora irmão Olha pra cá Se tu tem pouca terra Tem que ter um encosto O problema é esse aí Está bem? É o encosto Tem que escorar ele Escorar Pastor o senhor não foi lá em casa Eu não vou mais pra sua igreja não É um encosto Pastor Ozeel É ou não é assim? Porque ele tem pouca? Pouca terra Olha pra cá O crente emocional Ele é superficial Irmão Olha pra cá Olha pra cá O crente emocional Ele é superfície Ele só bebe na beirada Ele só lambe no prato Que os outros já comeram É assim Richard É É aquele pastor Que prega Só o que os outros Já pregou na internet Moisés Está lá no 33 Ele não se aquetou Ele disse Senhor Eu quero ver a tua Glória Ele já tinha visto Deus mandar praga Ele já tinha visto Deus mandar A libertação Mas ele queria Para ele Eita irmão Olha crente que tem terra É rapaz Crente que tem terra Ele é profundo Ele não tem esse negocinho De dobrar o joelho Pra orar dois minutos não Olha lá Olha lá Ele tinha terra Porque eu faço uma pergunta Aqui para os irmãos Como é que a raiz Cresce Ela cresce Se tiver o que Se tiver terra E olha pra cá Lá perto da casa Que eu moro Bem na esquina Tem uma casa bonita Mas aí eles plantaram Ao redor da casa Vários pé de pau Não sei o nome E agora A raiz está Estourando tudo Porque quem tem raiz É assim O concreto Não segura A estrada Não segura É assim ou não é Pode botar até o asfalto Quando dá a fela Rasga no meio do asfalto E aparece Terra profunda Quem tem terra profunda Irmão Olha pra cá A outra caiu Porque é o seguinte São uma camadinhazinha Aí começou pedra O que é pedra? É incredulidade O que é pedra? É aquilo que está lá Em João 20, 27 Se eu não ver Se eu não tocar Se eu não apalpar Se eu não ouvir Eu não vou Eu não creio É o crente velho da pedra Olha o que Jesus Cristo disse Se creres verás a glória de Crente que tem terra profunda Ele é abençoado É, agora quando não tem Toda hora anda se encostando É fraquinho, velho Aí lá vai Aí a Bíblia diz Que ele recebe a palavra Como? Vamos lá Ele recebe a palavra como? Com emoção A palavra rara no grego É alegria Que pode ser a alegria Que você recebe De alguém Eu vi o doutor Gilberto Piqueringo Explicando Dizendo que a alegria É diferente de gozo A alegria é provocada Pela uma circunstância O gozo Independe da circunstância Quando Jesus diz Eu vou dar gozo Para vocês E o mundo Não poderá Tirar Eu quero é ver Câncer Arrancar a alegria De crente Eu quero é ver Morte Arrancar a alegria De crente Negócio sério Eu já falava Os que são emocionais Hoje vão sofrer demais Porque eu vou só Para a Bíblia Aqui hoje à noite Para ti Recebe com a Lê Mas ele não tem o que? Ele não tem terra E a raiz Se bater só na pedra E não tiver a terra Para ela trabalhar Terra boa Terra que crê Ela não vai se espalhar Morre E o crescimento É só da planta Que fica para cima E você fica Olha, está para morrer Encosta Quem plantou tomate Sabe disso Para o tomate se espalhar Fica botando o que? Uma varinha Para sustentar Aí quando você Vai olhar os tomates Xoxinho Diz, diz aí Mesmo com o encosto A tendência dele é amarelar Amarelado o velho É crente que parece Que está doente O tempo todo Parece que pegou malária Não para A raiz Isso é uma coisa interessante Porque a raiz Ela quer entrar Mas não tem terra Quando chega na pedra Aí a tendência Do impacto Sobe para a árvore E aí começa a secar Pregou aqui a palavra Eu prego aqui animado Mas aí tu não tem terra Vai para onde? Aí às vezes eu fico Receba 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 Está lá em Atos 2 38, 39 A promessa é para É para a voz Mas é quem tem terra Para ela produzir Tem que ter Terra Recebeu com alegria Está aí Recebeu com prazer Recebeu com alegria Agora olha para cá Ele só recebe a palavra Ele tem emoção Ele tem vontade Mas o pastor Daniel Falou aqui agorinha Ele não tem convique Ele só recebeu com Olha aqui o pesado Ele só recebeu com Vamos lá Diga bem forte Ele só recebeu com Alegria Ele só recebeu com Mas ele não tem convicção Por que que ele não tem convicção? Olha lá no texto Respondam vocês Por que que ele não tem convicção? Por que que ele não tem convicção? Pastor Luiz Fernando Falou agorinha Ele não tem terra Mas tem um outro probleminha aí Não é só a terra Tem um outro probleminha aí Qual é o outro probleminha aí? É tem terra rasa também Não tem profundidade Mas qual é o pior problema dele aí? Por que que ele é o emocional? Não? Olha lá Por que que ele é o emocional? Porque ele é pedra, gente E vocês já viram pedra chorar? E vocês já viram pedra glorificar? A igreja está cheia de crente pedra Que quando só tem o emocional Que não vê Aí ele diz Eu vou sair da igreja Escutem o que eu vou dizer aqui De Deus Esta noite O crente emocional Queridos A emoção Nossa Ela tem que ter uma base Eu posso ser um crente emotivo Alegre? Posso Tem irmão que não me entende Meu Deus do céu Eu não estou falando disso aqui Não Não é isso não Eu não estou falando De levantar joelho Ou tremer Não Eu vou mostrar para ti Esse aí recebeu com alegre Mas ele não recebeu com alegria O Simão também recebeu Mas ele não recebeu com convicção Tem muito crente aqui Que recebe com alegria Mas se ele estivesse lá no Paquistão E alguém dissesse Tu tem esse Jesus com alegria? Tenho Pois vem aqui Aí ele pega Uma Aquele facãozão que eles usam E bota Nega teu Jesus ou tu morre Aí a gente vai saber Se tu tem alegria De verdade Ou se é uma emoção fabricada É por isso que eu quero dizer para vocês Olhem para cá Jesus não quer crente emocional Diga comigo Jesus não quer Crente emocional Superficial Não Ele quer o crente Olha para cá Quando você lê Pode colocar aí Jorge Eu não vou ler porque é grande o texto Mas aí depois você pode colocar Lucas 14, 25 Quando você lê Esse texto é muito importante Jesus está mostrando que para servir a ele Tem que ter cálculo Olha irmão Tem que ter cálculo Coloca o 26 Para servir a Jesus tem que ter cálculo Lê aí pastor Wagner Deixa ligado logo para não perder tempo Se alguém vier a mim E não aborrecer a seu pai Aborrecer a seu pai E a mãe A mãe E a mulher E filhos E irmãos Vai Irmãs Isso E ainda também a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Lá no exterior Lá no exterior tem cidade Que se o pai aceitar Jesus Ele vai ser morto Ou o filho também vai morrer E aí tem um filho que aceita Jesus E o pai diz que vai matar É nesse contexto que Jesus está dizendo Agora Isso aqui é fé emocional? É fé superficial? Que fé é essa aqui? É a fé de cálculo Coloca o verso que se segue Olha aí E qualquer que ele não levar a sua cruz E não vier após mim Não pode ser meu discípulo Vai lá Olha o outro Pois qual de vós Querendo edificar uma torre Quem quer edificar uma torre Não se assenta primeiro Não se assenta primeiro A fazer de conta A fazer as contas dos gastos Para ver se tem como quer acabar Pronto Fica bem aí Jesus está dizendo Que a vida com ele Não é vida superficial Não é vida De uma emoção Para valer Olha para cá a igreja Jesus não te convida Para piquenique Jesus não te convida Para piquenique Tem umas igrejas Hoje que é só piquenique Os jovens gostam Jesus não te convida Para cinema Quero fortalecer a mocidade Eu vou levar um cinema Para ver um filme de Cristo Se eles não estão se fortalecendo Com Bíblia Eles vão se fortalecer Com cinema Meu Deus do céu Nós vamos fazer uma viagem Eu estou levando a mocidade Para que é irmão Isso aí Fortalecer a fé É meu irmão É Olha para cá Jesus não te chama Para piquenique Jesus não te chama Para churrasco Deixa eu te dizer Uma coisa aqui esta noite Jesus te chama É para morte Jesus te chama É para oração Jesus te chama É para comunhão Jesus te chama Olha para cá Mateus 5, 11, 12 Bem-aventurados sois Vós quando vus Olha aí Injuriarem Perseguirem E mentindo disserem Todo mal Contra vós Oh aleluia Quem glorifica a Deus Quem glorifica a Deus É isso aqui Que é crença Não é só deixar o menino Pular Não Eu quero ver se ele pula É se bota ele Dentro da corva do leão É assim ou não é Eu quero ver se ele pula É se bota ele Na fornalha De De fogo Irmão Jesus Olha para cá Irmão Jesus não está te chamando Está lá em Mateus 8 Me parece que Vê lá Jorge É o 8 Os obreiros podem até lembrar aí É Mateus 8 Um homem chega e diz Jesus O escriba Não é assim? Deixa eu te seguir Não foi? Deixa eu te seguir Aí Jesus pode vir Eu te aceito Agora eu vou logo te dizer Eu vou logo te dizer É Mateus 8 Eu vou logo te dizer As raposas têm os seus? Covis É o 20 Olha aí Como é que diz? E disse-lhe Jesus Isso As raposas têm covis Têm covis E as aves do céu têm ninho As aves do céu têm ninho Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Tu quer seguir um homem desse Que ele disse para você? Que não tem aonde dormir? Que não tem morada certa? Tu quer seguir um homem desse? E por que que Jesus não enganou esse escriba? Jesus não tem mordomia para você? Aí o outro chegou Quando viu essa lapada que Jesus deu Senhor, deixa eu enterrar Vou enterrar o papai primeiro Deixa eu enterrar Ele disse Deixa os mortos Olha para cá Quem é morto espiritual Não está pronto para seguir o discipulado com Cristo Agora quem é chamado Para ser um crente De verdade Tem convicção Para ir morar no céu Quem glorifica a Deus? Ah sim O emocional Ele vive de sentimento Olha para cá O emocional vive de sentimento O emocional Queridos irmãos Se vocês observarem A espiritualidade dele É com aquilo que está aparecendo naquele momento Se não tiver Ela vai embora Tem irmão que gosta de estar aqui no culto E eu não sou contra Olha para cá irmão Eu tenho que pregar a Bíblia Querido irmão Eu quero te dizer Que tudo isso vai passar Tudo isso vai passar Vai passar Mas vem outra Meu Deus do céu Eu me lembro que Quando meu pai morreu Teve um pastor Que deu uma palavra lá E disse assim Pastor Bené Lutou pela vida Era o homem que mais Tinha cuidado com a saúde dele O pai operava Vinha uma doença Operava vinha outra Operava vinha outra Operava vinha outra E Jesus disse lá em João 16,33 No Monteireis Aí pronto E o crente que é da emoção Ele vai ficar desesperado Porque todo dia vai ter prova É saindo uma e entrando É claro que nós vamos Seguindo a vida com Com Cristo Porque o crente A convicção dele Não é nos sentimentos É no Cristo Que salvou a sua vida Eita glória a Deus Eita meus irmãos Eu tenho coisa aqui Mas eu vou correr Vamos lá Um crente sentimental Um crente emotivo Coloca aí 11,36 de Hebreus Eu até li Mas eu quero só relembrar vocês Que o crente superficial Não vive isso aqui Bota meu filho Rapidinho pra gente encerrar Leia aí Outros experimentaram escárnios Isso aqui é crente Tudo isso aqui era crente Açoites Pera aí Isso aqui tudo era crente Eles experimentaram o que? Escárnios Escárnios O que mais? Açoites O que mais? Cadeias e prisões Isso aqui tudo era crente Açoites Cadeias Prisões Zombaria Vai Foram apedrejados Apedrejados Cerrados Eita Tentados Mortos ao fio da espada Isso Vestidos de pele de ovelha De cabras Desamparados Aflitos e maltratados Tudo crente Vai Dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos E montes E pelas covas e cavernas da terra É assim que é crente Agora a minha pergunta é Você tem essa estrutura emocional Trabalhada Olha pra cá O teu emocional Tem que ser trabalhado por Cristo Quando Paulo disse Filipenses 4.13 Posso todas as Naquele que? Ele estava onde? Ele estava no hotel de cinco estrelas? Ele estava onde? Na cadeia Mas quando ele disse Eu posso todas as Ele disse O Senhor já me deu estrutura Ou para o bem Ou para o mal Mas eu estou firmado nele E eu vou continuar glorificando O nome dele Essa é a emoção gostosa E aqui irmão O crente que tem raiz Porque ele diz assim Olha pra cá Quando o crente tem raiz Eu vou fazer uma pergunta aqui Para os irmãos Você mesmo É tudo natural que eu estou pregando Quando o sol bate Numa planta que não tem raiz O que que acontece? Murcha e faz o que mais? Hã? Ela cai e depois faz o que? Morre Olha pra cá E eu pergunto uma coisa aqui a vocês O sol queima? Vamos lá Pra eu encerrar Diga bem forte O sol queima? Sim ou não? O sol queima? O fogo queima? Agora eu pergunto O que é que purifica o ouro? Fala pra vocês aí O que é que purifica o ouro? E qual é a bondade do sol para a planta? Ei A vitamina A fotossíntese Não tem tudo isso Se a planta tiver O problema Não é o que está do lado de fora É o que está Embaixo Porque tem crente Que é só uma florzona bonita por fora Mas lá embaixo não tem Porque é o que sustenta a planta É a raiz E o que está do lado de fora Na hora que o sol bate Ela aguenta Recebendo ele, né? Aí a raiz está lá embaixo Pode mandar pra cá Manda pra cá Que aqui está seguro Aí lá vem a chuva A zona Deita ela, né? Deita Vai quebrar Mas quem é que está sustentando ela? Sabe o que Jesus Cristo disse? Se tiver raiz Venha o sol Venha a tempestade Venha a chuva Venha o temporal Mas você se levanta Quem tem raiz aí? Eita glória a Deus Oh, aleluia Coloca aí na tela Tiago, um, dois, três Só para os irmãos observarem Vamos lá Tiago, um, dois, três Coloca aí Olha aí Como é que diz? Meus irmãos Têm de grande alegria Quando enfrentar Diz várias tentações Pastor, eu não aceito Essa tentação Para a minha vida Pastor Eu repreendo Tem que ter Já essa tua saliença Já é para ter Para tu deixar Que ser fobista É assim ou não é? Um irmão disse para mim Pastor Zé Eu estou no ponto E eu tenho uma chamada grande É porque tem gente Que não sabe trabalhar Pastor Zé Eu tenho a ele E foi para o campo Mas agora um dia desse Eu vi Aí irmão Como é que tu está? O negócio é pesado Irmão, olha para cá O crente que tem A emoção dele Trabalhada pelo evangelho Ele diz como Jó O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Olha para cá Olha para tu entender O mistério Noemi vai entrando Na cidade Aí diz Noemi Tu perdeu o marido Perdeu os filhos E aí? Ela disse Não, não me chame de Noemi Me chame de Pronto Nesse momento Eu estou amargo Mas ficou uma velhona Tranquila Uma velha Dentro de casa Crente Que quando as duas Tem na tua vida Tem na tua vida Qual é o remédio Qual é o calmante Isso é que é crença Irmão Tem irmão aí Que se perdeu o gato Ele já fica louco Cadê Deus Que não curou meu gato É assim ou não é? Fica doido Pronto Um dia desse O irmão entrou lá em casa Aí chorando Já acabando de chorar Aí pronto A Adéria O irmão está ali Fala com ele Eu disse O que é que ele tem? Não, fala com ele Está precisando Você irmão O que é? É meu cachorro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu cachorro Pensei que era a mãe dele Que tinha morrido Aí lá vai eu É irmão Deus lhe console Deus lhe ajude É assim mesmo É Deus lhe ajude É assim mesmo Deus lhe ajude Conforme Tinha o que dizer Pelo menos Foi para o céu Para ele se acalmar Tem um céu do cachorro Será pastor Tem, tem Um céuzinho Para botar uns cachorros Não é o lado do céu De Jesus não É o dele mesmo É crente Que não tem É que Equilíbrio Olha aí O pastor disse Que orou também por um O que eu quero dizer Aqui é o seguinte Olha Sinói me perdeu O marido Perdeu os filhos Perdeu os bens Ela entrou na cidade Amargurada Mas a Ruth Olhou para ela E disse Não peça para eu ir embora Porque de agora em diante O teu povo É o meu povo E o teu Deus Quem glorifica? Levante a tua mão e glorifica É isso que é crença Emocional Trabalhado Emocional Equilibrado Pela palavra de Deus Eu coloco aqui Para encerrar Queridos O cristão Que tem raiz Ele fica de pé Não tem aquele L-A Né? É o mundo Criticando E a igreja De pé De pé De pé É assim Eu acho bom Que ela diz De pé A igreja não Não se dobra Crente que tem raiz Passou, pastor A pandemia Passou Quando a filha aparece Né? Que hora é o culto? Tem deles aqui Que nem fecharam nada Eu ainda fechei Mas teve deles aí Que Nem vou falar Levanta Não é assim? Aí marcha Pronto Olhe para cá irmãos Escutem bem Escutem bem Coloca aí Jorge Efésios 3,17 Depois Colossenses Eu vou fechar com isso aqui Para que Cristo É nos vossos corações Afim de estando Enraizados Ei! Quando Cristo está dentro de você Você está o que? Enraizado Enraizado E o que mais? E fundados em amor Olhe para cá Escutem essa Que eu anotei O ouvinte superficial Ele tem muitas emoções Mas ele não tem convict Ele não está pronto Para morrer pelo evangelho Ele tem muitas inclinações Mas ele não tem dever Todo crente que é É cheio de emoção Ele tem inclinação Ele vai para ali Ele vai para acolá Mas o dever dele Ele não quer cumprir Ele não gosta de ler A bíblia Não gosta de orar Ele só tem inclina Inclinação Ele sente vontade Ele é cheio de vontade Mas ele não faz O que sabe que deve Ele só tem vontade Eita, meus irmãos Eu encerro dizendo o seguinte Para os irmãos Crente Que é emocional Ele não tem propósito Ele não tem alvo Ele não tem convicção Por qualquer coisa Abandona a igreja Por qualquer coisa É contra pastor Por qualquer movimento Ele vai embora E aí Jesus disse Vai lá Jorge Para me encerrar 20, 19, Mateus Agora é Mateus Olha o que acontece É lá o 20, não é? 20, 21 Coloca E a gente fecha aqui Vamos lá Pronto Coloca aí Olha aí É o Isso Ouve a palavra Logo recebe Só com emoção Passa Passa Agora o que que acontece Mas ele não tem o que? Em quem? Antes é de pouca? Pronto É só um tempo Sabe como é que eu chamo isso aí? Digam comigo bem forte Para eu encerrar Crente De temporada É Quando chega o carnaval Ele dizia Irmão Eu não faço retiro Para levar jovem Para fugir de carnaval Irmão E esse jovem aqui Pastor Porque ele Aceitou Jesus Um dia desse Mas ainda Um desejozão É crente de temporada É Tem crente de temporada Só é do tempo Do Neemias É periódico Ele é o crente Que só vai Quando é festa Do circo de oração Na área Ou aqui mesmo Aparece tantas irmãs Que a gente até se assusta Aqui mesmo na sede Eu disse Pastor Wagner Aquela ali Quem é? Ele disse Não, também não estou sabendo não Temporada Dá um tempo lá fora Aí Que dia é festa lá Pastor? Em novembro Novembro eu Depois da festa É temporada Eu estava lá no Lago Açu Aí eu ia passando Atravessando o lago E eu vi um negócio duro E comecei a bater Bater, 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 bater Aí o irmão disse Irmão Oziel Tire seu pé daí Eu disse Não, estou só batendo aqui Num casco duro Ele disse É um jacaré Aí eu disse Vixe Ele disse É um jacaré Ele bebe Bebe, bebe E se Soca até chegar de novo o inverno Bate E ele sai Tem crente assim É É Some, não é isso? Aí some Olha para cá Salmo 1, 3 Diga comigo Levante a sua mão e diga comigo Eu não sou Não, diga com autoridade Eu não sou Crente De estação Eu sou crente em Jesus Cristo Todo dia Toda hora Salmo 1, 3 Será como árvore plantada Junta a ribeiro de Que dá o seu fruto na estação Própria E tudo que você vai fazer E tudo que você vai fazer Não vai murchar Mas vai prosperar Porque você está cheio de Deus Coloca na tela, irmão Olha aí, irmão O crente emocional Pode passar Já falei isso aí Para você vencer E sair Só são Três coisinhas Primeiro O ouvinte emocional O que ele é Ele é duro Eu pergunto, irmão Em pedra E de crente duro Dá para plantar alguma coisa? Hein? Em coração Vé incrédulo Dá para plantar? Pois está aí É só camadinha de areia É só disfarce Mas aí quando você chega lá É a incredulidade zona O que tem de crente aqui Que não crê em dízimo Não crê em oferta Não crê em nada É um crente Vé emocional É criticando tudo Critica projeto Critica construção Critica missão Eu ainda fico me perguntando Meu Deus O que faz aqui dentro? O que faz aqui dentro? Aí fica um crente Vé gelado Só dando trabalho Hoje eu disse Para minha esposa Tem dia que eu acho Tão grande a luta Porque tem tanta gente Falso Tem tanto crente Vé com 50 anos Cara lambida Dentro da igreja Hoje eu passei A tarde mole Tarde mole Aí o menino Que é filho da gente Também é saliente Quer se entrar Nas conversas da gente Eu conversando com a Com a esposa Aí a filha Não, mas o senhor tem que lembrar Que sempre vai ter Aí eu disse Ah meu Deus do céu Mas eu quero dizer Uma coisa para vocês Muito triste E o escritório Os hebreus Diz que Deus Não nos chama Para estar trabalhando Está lá em Hebreus 13 e 17 Deus não nos chama Porque eu posso Sofrer com ímpio O ímpio eu aceito Agora um crente Que diz que é crente Que tem bíblia Uma irmã Que diz que é crente E a bicha é mentirosa Fuxiqueira Caluniadora Fala mal da gente Aí irmão É triste Não tem como dar nada Porque o solo é o que? É duro Passa meu filho Eu não vou pregar isso aí Não tem? Você sabe o que é Não ter raiz? Diga aí vocês bem forte É não ter o que? Quem não tem raiz Não tem procedência Tu teve pai Luiz Fernando? Tu teve pai? Ele tem procedência Como era o nome do teu pai? Pedro Nome da tua mãe? Maria Tu sabe o nome do teu avô? Não me lembro É muito criança Perdeu? Olha pra cá Tem que ter Procé Não é isso Palmino? Quando você lê Olha pra cá Quando você vai Pra Gênesis 5 Pra Mateus 1 Pra Lucas Começa Genealogia de Jesus Quando você vai Apocalipse Olha pra cá Igreja Nós temos raiz A raiz da Assembleia de Deus Não é pastosiel A raiz da Assembleia de Deus Não é Daniel Berg Guna Vingre Coloca aí Jorge Olha quem é a raiz Apocalipse 5 Olha quem é a raiz da Assembleia de Deus Olha quem é a tua procedência Bota lá Por que que tu não cai? Lê pastor E disse-me Um dos anciãos Não chores Não chores Eita Eis aqui o leão da tribo de Judá Eita A raiz de Davi Eita glória a Deus Tá bom Tem procedência Tem procedência E outra coisa Irmão E Jorge Volta bem ali Provérbio 12 12 Bota aí rapidinho Outra coisa Quem tem raiz Nada com o negocinho Rei Irmão Eu tô assim Eu tô assim Bota Olha aí Lê O ímpio deseja A rede dos maus O que O ímpio deseja A rede dos maus E o que mais Mas a raiz dos justos Produz o seu fruto Pode ter o diabo Que tiver na terra Meu irmão Mas se tu é raiz Em Jesus Tu dá teu fruto É assim ou não é Pode ter invejoso Pode ter o caluniador Pode ter a caluniadora Pastor Eu não tô produzindo Aqui nas irmãs De 5 gerações Porque a irmã aqui É um cão Deixa esse cão Pra lá É assim ou não é E cuidem Produzir Eita meus irmãos Agora que a turbina Aqueceu Mas eu vou parar Terceiro Bota aí Não é crente De estação Tem irmão que depende Como é que tá a maré hoje É Tá alta Tá baixa Não é assim Como é que tá Aí ele passa por aqui Pela igreja Viu isso Tem só o porteiro Mais tarde eu venho Aí como diz Lourival Freitas Ele sai assim Minha velha Vai chover É crente de estação Irmão Quem é crente de verdade É como Ana Não abandona o templo Está sempre na casa de Deus Eita glória a Deus Fique de pé Oh glória a Deus Oh irmão Tô sentindo a presença de Deus Tem raiz Tem raiz Tem raiz Tem raiz Tem raiz